A nossa luta é internacional! Espanha, Grécia, Irlanda, Portugal! A nossa luta é internacional! Espanha, Grécia, Irlanda, Portugal! A nossa luta é internacional! Espanha, Grécia, Irlanda, Portugal! A nossa luta é internacional! Espanha, Grécia, Irlanda, Portugal! Espanha, Grécia, Irlanda, Portugal! A nossa luta é internacional! A América não manda! A América não manda aqui! A América não manda! Não manda, a América não manda, a América não manda aqui. Capitalismo humanitário, essa é a tanga do fundo monetário. Capitalismo humanitário, essa é a tanga do fundo monetário. Capitalismo humanitário, essa é a tanga do fundo monetário. Capitalismo humanitário, essa é a tanga do fundo monetário. Capitalismo humanitário, essa é a tanga do fundo monetário. Capitalismo humanitário, essa é a tanga do fundo monetário. Deixa passar, deixa passar, hoje eu sou grego e a Europa vou mudar. Deixa passar, deixa passar, hoje eu sou grego e a Europa vou mudar. Capitalismo humanitário, essa é a tanga do fundo monetário. Capitalismo humanitário, essa é a tanga do fundo monetário. Capitalismo humanitário, essa é a tanga do fundo monetário. Capitalismo humanitário, essa é a tanga do fundo monetário. O que é o que é o que é? Amém. Amém. Amém.